Acho que quem tem infância sabe que é isso aqui, né? É um negocinho que explode assim, ó. Escutou? Minha família É um presente de Deus A minha família É bem mais precioso que o Senhor O nosso Deus nos defenderá Em defesa da família Eu vou continuar Novas de paz Eu vou levar Em defesa da família Eu vou continuar Em defesa da família Eu vou continuar Novas de paz Eu vou levar Em defesa da família Eu vou continuar Em defesa da família Eu vou continuar Nova e de paz Eu vou levar Em defesa da família Eu vou continuar